Oi gente, bom dia! E aí, tudo bem? Aqui estamos bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Bom dia, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pro canal, né? Como é que vocês estão por aí? Aqui estamos bem, né? Graças a Deus. É isso aí, gente. Hoje acompanha o vídeo aí, um vídeo diferente. Nós estamos mostrando a nossa casa ali dentro, a casa de madeira, né? E tô fazendo ali um almoço caprichado, delicioso. Daquele jeito, gente. Pensa num almoço que vai sair caprichado hoje, hein? Isso, o Rony até pra escola, né? Estamos mostrando alguma coisinha depois, né? Alguma coisa lá dentro da casa, né? Mostrar pra vocês as novidades que tá por lá, esperando vocês. Atualizar vocês aí. Atualizar vocês também aí. E aí, pessoal? Acompanha o vídeo aí, vou estar mostrando nosso almoço pra vocês depois, pronto, né? Tá quase prontinho ali, tá preparando o doce de leite, a piscina de queijo. E isso aí, né, Aline? É, o Rony já tá quase chegando da escola, vai chegar na hora certa, na hora que o almoço estiver pronto. E acompanha o nosso dia de hoje, tá, gente? Espero que vocês gostem. Eu tava com saudade, já mostraram na casa ali, né, Aline? Faz tempo que eu não mostro ali, né? Faz tempo, né, Aline? É nosso almoço. Isso, né? É isso aí, gente. Então, vamos que vamos. Bora lá, gente. Bora lá. E, Paulinho, cumprimento pessoal. Boa deusa! Pergunta como que eles estão. Você tá? Gente, eu tava indo lá pra dentro já mostrar pra vocês o que que nós tá fazendo, né? Doce de leite, o almoço. Aí o Paulinho falou assim, e eu? E eu? Não vai mostrar, não? Ficou bravo, né, Paulo? É, tem que falar mesmo. Ele tava aqui só esperando pra poder cumprimentar vocês. Bora lá mostrar pro pessoal? Bora lá mostrar o doce de leite? Você gosta do doce de leite? Gosta? E o almoço? Você vai almoçar hoje? Vai, né? Vai almoçar. Tá, então vamos lá. E vamos ver aqui o que minha mãe tá fazendo, gente. Olha aqui, um doce de leite. Hum, esse aí vai ser aquele cremoso, né? De colher. Não vai ser de corte, não, né? Não, olha aqui, se eu te engano, já fica com espécie. Quase bom, né? Viu? Uhum. Demora a pingar no final, olha. Ficou moreno em hoje, ó. Ficou doce. Vai ficar gostoso, né? É, aqui já tá cozinhando feijão, tá quase pronto. Aqui minha mãe tá fazendo uma carne com mandioca, a vaca tolada, que bebe. A gente conhece por esses dois nomes. A verdade é que bebe, é que come, né? É que come. É que tem gente que fala aqui, a gente conhece aquela mandioca, aquele caldo de mandioca, mandioca, é o que bebe pra algumas pessoas, mas aqui a gente conhece a carne com mandioca como vaca tolada e que bebe, mas a gente conhece mais por que bebe. E aqui, tá fazendo um arrozinho, já tá pronto, né? Já tá pronto, já só tá aqui embaixo pra ficar aquecido. Pra deixar aquecido, né? E aí eu vou tá já refogando feijão, né? Que tá cozinhando no dia. Olha quem acabou de chegar da escola, gente. Os cachorros já foram de topo com ele, o Negão e a Mabel. Boa tarde, você tá bom? Estudou muito hoje? Estudei. Teve educação física hoje não, né? Não, só ontem. Ontem e hoje. Ah, hoje? Ontem, né? Ontem e antes de ontem que teve educação física. Então vai lá pra nós tá indo almoçar. Minha mãe tá fazendo doce de leite, fazendo um almoço ali, top. Ó mãe, o Ronyel chegou já, ó. Chegou, Ronyel? Já. E aí? Estou bastante? Bem. Estão cuidando do cabelo, né? Um socorro. Já tá grande o cabelo dele. E ele já tá ansuriano de cortar o cabelo dele. E eu não gostei que o Mony corte, sei eu, viu? É. E o cabelo dele cresce rápido, hein? Cresce. Já tá bom aí o meu feijão? Vou devorar. Vou ficar pronto na hora. Ó. Hum, bonito, hein? Ó. E agora aqui, gente, nós vamos colher aqui uns de ló pra nós tá fazendo salada, né, Paulinho? Esses de ló aqui, eu acho que não é daqueles amargos, não. Aqui, ó. Coloca na vasilhinha. Tem mais aqui? Você quer apanhar? Põe lá, ó. Ele que gosta de apanhar. Aqui, ó. Põe esse aqui, ó. Não, o grandão. O pequenininho, não. Põe aí. Quer que segura a vasilha? Vai, põe aí. Isso? É. Isso. Tem mais, não? De lá, olha lá. Tem não, né? Aí, outra aí, ó. Põe ele. Isso? É. É. E olha que gracinha, gente. O pezinho de tomatinho aqui, ó, já tá começando a dar tomate. Ó. A gente colocou esterco no pé deles. Aí, esse aqui também já tá começando a produzir. Ó. Já tem tomatinho aqui. E o Paulinho tá ali segurando os de lózinho. É só eu e meu pai que gostam de de ló aqui, gente. Aí, deu esses três aqui. Só deu três de lózinha. Tá bom? Já começa, né, Paulinho? É o começo. Né, Paulinho? É bom a saladinha de de ló, né? Cresceu, né, Paulinho? Porque ele vê os pés, ele editou plantar pequenininho os pés, né? O chão. Ele, mãe, cresceu, tá bonito. É. Ó, os meus, vou pegar umas folhinhas de... É bom, mas você não gosta, né, de de ló, né? Ele, minha mãe e o Ronyar não gostam, não. Só eu e meu pai. Vou pegar umas folhinhas de cebolinho aqui. É. Tá bom na carne, né? Tá bonita, né? Tá bonita. Você tá vendo o que aconteceu aí no pé de... Hum, aqui. Aqui, ó. Começando a dar moranguinho. Outra coisa? Ah, é grossura, lindessa. O que, mãe? Aqui. Hum. Mãe, que bonito. Tá. Você não ouviu o que aconteceu aí no tanque? Não. O que? Sério? O que? Aqui, ó. Ah, você plantou alho? Uhum. Os pés de alho. Aqui, gente, ó. As pontinhas dos alhos aí, ó. Nascendo uns brotinhos. Os pés de alho aqui no chão, ó. É asia de terra, né? É. Linda, hein? Olha. Linda. Oi? Aqui. O que que tem aí? Ah, o pé de tomate. Ah, o pé de tomate. Tá meio murchinho porque mexeu na raiz, né? Ele pôs por aí. Mas nós estamos cuidando dele. Colocou esterco, colocou água, né? E aí, pessoal? Bom dia. E aí, como é que vocês estão? Que nós estamos bem. Graças a Deus, né, Paulo? Você tá bom? Uhum. Tá bom? O que que nós vamos fazer com a orar? Orar. Orar pra quem? Falar com quem? O céu. Hã? Com o céu. Oi? Olá, o céu. Ah, o papai do céu. Ah, tá. É o terceiro vez que eu vou entender melhor. É isso aí. Então, vamos orar. Vamos fechar o urinho, né? Vamos ficar quietinho. Fica com a mamãe. Faz o que eu falei pra você. Aham. Só fechou eu. Tá bom? Você vai fazer? Uhum. O que que eu... Ah, então não pode. É segredo, né? Você vai falar pra quem? O que eu falei pra você falar? Hã? Ninguém. Não. Não. O que que o papai falou pra você fazer? É falar com quem? Hã? Hã? Com quem falei? O que que o papai falou pra você falar? O que que o papai falou pra você falar? Então, o Marcelo? Vai do certo. Só pra ele. Tá? Então, tá bom. Vamos ficar quietinho e você fala pra ele. Tá bom? Que ele vai escutar. Tem certeza que ele vai ouvir. E aí, pessoal, relaxa bom, né? Então, aí, como a palavra de Deus disse, né? Que nós temos que ser como as crianças. Não guarda rancor, não guarda mágoa e as crianças são sinceras, né? E verdadeiras. Então, vamos fazer como as crianças, né? Vamos ser verdadeiros com o nosso Senhor, vamos ser verdadeiros, né? Tira esse momento agora pra falar com o nosso Senhor e vamos estar orando, né? Vamos estar orando nesse momento. Querido Deus, amado Pai, aqui estamos, Jesus, meu Deus, para te agradecer, te louvar, Senhor, e bem-dizer o nome santo e poderoso do Senhor. Jesus, meu Senhor, meu Pai eterno, nesse momento, meu Deus, eu quero pedir perdão, Senhor, pelas minhas falhas. Peço perdão pelos meus erros, Pai, porque sou falho, sou pecador. E sei o que eu encontro, Pai, o perdão somente em Ti. E encontro, meu Pai, o que preciso, o que necessito somente em Ti, Pai. Senhor, nesse momento, apresenta a vida dos meus filhos, da minha esposa, a minha vida, a vida dos meus irmãos, meu Pai, que está nos assistindo nesse momento. Meu Deus e meu Pai, eu oro nesse momento, agradecendo o Senhor, meu Pai, pelo alimento que o Senhor tem concedido à minha casa, à minha família. Jesus, e oro também, meu Pai, peço que o Senhor nunca deixe faltar, Pai, o alimento na casa dos meus irmãos. Pai, querido, Pai amado, Pai santo, todo poderoso, altíssimo e glorioso, eu apresento, meu Deus, cada situação em Tuas mãos, meu Pai, da minha vida, da minha casa, da vida dos meus irmãos. Meu Deus e meu Pai, eu oro, Pai, pedindo a Ti, Pai, que o Senhor venha estender Tuas mãos poderosas, meu Pai, sobre a vida deste irmão, desta irmã, deste jovem, desta criança, deste adulto, Pai. Meu Deus, eu oro, Pai, pedindo que o Senhor, meu Deus, venha entrar em providências, eu peço, Senhor, meu Pai, sobre esta vida. Tirando, Papai, toda a tristeza, toda a angústia, toda a opressão, depressão, nós repreendemos em nome de Jesus, que todo o mal venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, eu oro, Jesus, por esta pessoa, por esta família. Meu Deus, que o Senhor traga paz neste lar, que o Senhor traga paz nesta vida, nesta casa. Meu Deus, eu oro, meu Deus, por esta pessoa, meu Deus, que está doente, está enferma. Pai, eu peço que o Senhor derrama, Papai, o Teu sangue precioso sobre a vida desta pessoa, meu Pai. Pai, que esta enfermidade, meu Pai, venha cair por terra, em nome de Jesus. Pai, eu peço a cura do Senhor sobre esta família, sobre esta vida. Pai, que o Senhor, Jesus, já passou por nós, todas as dores e todas as enfermidades. Basta você crer, meu irmão, que a cura o Senhor pode te dar. Tenha fé, confie no Senhor, porque Ele pode te entregar aquilo que você tanto pediu. Meu irmão, minha irmã, eu peço a ti, que confia mais no Senhor. Confia, entrega tudo aquilo que você tem clamado, tem pedido a ti, ao Senhor. Eu sei que Ele vai fazer, se você crer. E assim como a minha vida também, tudo que eu tenho pedido ao meu Pai, ao meu Deus. Tudo que a minha família tem pedido. Se nós ter fé, confiar e esperar no momento de Deus, nós iramos receber. Meus irmãos, eu oro, Papai, nesse momento, pela vida dos meus irmãos. Eu oro pedindo ao Senhor a tua misericórdia, meu Pai, sobre a vida deles, sobre a minha casa, sobre a minha vida. Jesus, eu oro, Pai, pedindo ao Senhor livramento, Pai, sobre esta casa, sobre esta viagem, sobre este trabalho, meu Pai. Que o Senhor venha trazer livramento também sobre a vida dos meus irmãos. Pai, aqueles que estão desenganados, aqueles que estão, Pai, internados nos hospitais, achando que não tem solução. Mas o Senhor Jesus é a solução. O Senhor Jesus é a única esperança que temos. Por isso, eu apresento, Jesus, esta vida em tuas mãos, Pai. Eu creio que o Senhor irá fazer um milagre. Creio que o Senhor irá restituir. Eu creio que o Senhor, meu Pai, irá levantar esta pessoa, meu Pai, para testemunhar a grandeza do teu poder. E a grandeza, Senhor Jesus, do milagre que o Senhor faz, que o Senhor já fez e irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém, Senhor Jesus e amém, Pai. Amém, Paulo? E aí, você pediu? Você pediu o Mãe do Céu. Você falou? Eu pedi. Hã? Eu pedi. Você salvou? Então, papai. Eu pedi de um milagre só. Hã? Isso. Esse é o seu aniversário? Hã? Vai. Esse aniversário é de dois de dezembro, Paulo. Tá um milagre. Meio nojinho, mas o dia chega, né? Vai chegar. Vai chegar. Rapidinho. Tá? Ai, ai, meu Deus. Isso, Gilão. E o Gilãozinho hoje? Vamos almoçar, né? Primeiro Gilão, tá? Do pezinho lá, do quintal. Três Gilãozinhos. Três Gilãozinhos. É um começo. Sim, mas é o começo. É o começo. A gente não está colhendo baseada de Gilão. De Deus quiser. Dar vários galhos, né? Depois vai produzindo mais. Os primeiros sempre dão pouquinho mesmo. É só eu, meu pai, que gosta, né? É um giló com feio batido com o ufo também, que é bom, salada com limãozinho, né Paulo? Você gosta? Eu não gosto não, eu só gosto da salada mesmo. Você gosta, Paulo? A vez de tabargana, eu posso conversar. Não gosta? Bora almoçar então. Então vamos. Vamos lá, Anir. Vamos lá que eu tô trabalhando de pedreiro, gente. Depois eu vou mostrar a minha obra lá pra vocês, tá? Eu não vou mostrar agora não, gente. Deixa eu ir lá lutar lá com a Cuiê. Cuiêzinho que eu ganhei da Cleo. Ei, Cleo! Esse me pôs na situação, hein? Deixa eu ser. Brincadeira, irmã. É brincadeira, tá? Tem que aprender, né? A gente tem que aprender. Eu não sabia maciar, aprendi. Não sabia pintar direito. Sim. Não fica 100% não, né? Mas só toda vez que tinha um pedreiro aqui diferente, eu tava lá conversando e acho que eu tava lá estudando, né? É, pra aprender. É. Até o Samar Conde, né? Até a Cidinha lembrou que foi ele que falou, né, amor? No vídeo. É. Que eu ficava observando e ele falou por que que eu ficava observando, né? Não era pra me ficar observando, amor. Eu falei, mas por que? Não, é que se você ficar observando, você vai trabalhar no serviço, hein? Ô, Samar Conde. Ô, mano, fui eu, tá? Foi ele que falou. É, Samar Conde. Um abraço aí, o senhor Samar Conde. É esposo do senhor, o filho. Pois é, vamos aprender, né? Cada dia mais, a gente nunca sabe tudo, né? A gente sempre tá aprendendo, sempre tá, né? Temos que aprender. É, um pouco porque, é... É necessário. É necessário. A gente não sabe do dia de amanhã, né? É pedreiro, é carpinteiro, é vaqueiro, é pintor, mecânico. Mecânico, eu ia falar mecânico. Encanador. Encanador, tratorista. Só, eu acho que uma coisa que eu não vou dar conta, é ser piloto de avião. O Ricardo é, o Ricardo é. O Ricardo é. É. Rapaz, acho que ele dirige o carro dele, acha que é um avião. É. Pensa no longo do pé de chumbo. Ê, Ricardo. E o doce, amor? Ficou bom, né? Bora lá. Arrabou a panela já? Uma delícia. Tá ali, ó. Toda rapadinha já, ó. Em cima da pia. Então, vamos lá, né? Vamos. Vamos lá. Minas conversa, mais ação, né? É. Bora almoçar. Bora almoçar. E agora chegou a hora, né, gente? De almoçar. E aí? Pode ir. Fica à vontade. Giló. Cenoura. Tem uma farinha de mandioca aqui, ó. Eita. Só para o primeiro. Isso. Aí, roninha. Pode ser? Pode escolher. Cenoura, giló. Paulo. Só para o primeiro. Eita. Tô dando arroz. E esse tiló é do bom, né, amor? Que que não amarga, né? Ah, é, mãe? É. Aham. Olha a farinha. Fica, gente, ó. Essa farinha que a gente ganhou da irmã Martinha, né? É. Irmã Marta. É. Ela trouxe de? Longe, hein? Sei não, amor. Patos de Minas. Acho que é. Patos de Minas, né? Não. Se não me engano, é assim. A cidade que ela foi. Ela trouxe para nós. Farinha boa, hein? Que que foi? Farinha boa, boa mesmo. Gostosa. Comer com caldo assim, né? Uhum. Depois aqui. Só que eu pus a cenoura em riba da... 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 Da farinha. Da farinha. Papapá, Paulinho? Bora. Bora? Bora. Então bora, então, né? Vamos que vamos. E aí, amor? Cafézinho? Oi? Cafézinho? Uai. Ó. Depois daquele almoço, hein? Um cafézinho agora. Pois é, uai. Meu pai tá trabalhando de pedreiro aqui, gente. Oi, Zebra. Eu tô aqui. Isso aí vai ser o quê? Explica aí pro pessoal. Que vai ser a... A... O porta-pia, né? É. Você... Vou ter que dar uma partidinha. Se você cai, ele sai. Sai pra cá um pouquinho. É a pia da cozinha caipira, né? Isso. Onde vai ser o fogão de lenha? Vai ter uma pia aqui fora também. Ele é mais jovem. Tá ajudando? Tá ajudando? Tem que tomar cuidado pra não cair no seu pé. Tá? Deixa eu te ajudar. Obrigada, tá? Porque eu peguei muito. É. Não pode pegar de muito, não. Então é perigoso cair no pezinho, tá bom? É pesado. Pesado. Aí tá ficando bom, gente. Deixa eu lavar na casa ali. É. E o Rony vai... Esfregando. Esfregando. Lugando água. Será que é a última lavada, assim, pra gente mudar a mão já? É, né, amor? A última, né? Aí, né? Agora já... Agora já é lavando pra mudança. Lavando, preparando pra mudança, hein? Então tá perto. O que você acha? Mudança. É. Uai, meus companheiros, hein? Carregar as brutas. É, tem que carregar os bancos, as mesas. As mesas não, a mesa, né? A mesa, os bancos. Os bancos. Pesado, hein? Às vezes vai ficar pra cá aqui, né, amor? Assim, ó. A mesa, né? A mesa vai ficar aqui, ó. É, mais ou menos aí. É? É, não. Deixa ela por aqui, né? Deixa ela por aqui, né? Deixa ela por aqui mesmo pra... Vamos estudar. Não dá certinho pra ela? Tem que, por... Estudar... Estudar, amor. Nogar com ela. Sentar e mexer pra lá pra cá, né? É, não. Porque não dá, não. Lugar definitivo. Não dá, não. Lá dentro do carro, não. Mostrar agora aqui pra vocês, né? Estamos aqui começando a lavar a casa. Começando aqui pelo quarto da minha mãe. Pensei que eu tinha quebrado a vassoura, mãe. É pra bem curtinho, ó. Bem curtinha. O barulho que fez. Eu pensei que tinha quebrado. Estou bem. Chegou a água aqui na... Vou secar ela agora. Chegou a água na veneziana. Estou bem curtinho, né? Estou bem curtinho, né? É, da massa corrida. Isso. E o meu irmão está jogando a água ali, gente. Estou bem curtinho. Estou bem curtinho. Com maior cuidado. Pra não sujar a arede. Não estou jogando, não. Estou bem curtinho. Estou bem curtinho. Estou bem curtinho. Estou bem curtinho. Já pode moer, será? Pode. Pessoal, mas... Não pode ter muita força, né? Já faz alguns dias já que pintou, né? Tanto pouco. A cerâmica ali, né? É coisa que pintou a pé. Estou bem. De cerâmica, né? Uhum. É melhor. E está sujo, gente. Cheio de pó de massa corrida. Que aqueles dias lixou, né? Não é uma boa, né? Ele pina e pina ali. Uhum. Nossa, estamos dançando. Isso aí... Isso aqui é o quê? É massa corrida? Nossa, eu saio. Está saindo? Está saindo? Está saindo. Sai só sim. É. Tem muita coisa para nós lavar, hein? Tem os quartos aqui todinho. Tem os quartos todinho para lavar. Ó. A sala, a cozinha aqui. Nós vamos lavando aqui aos pouquinhos. Eu já vou ajudar eles aqui porque eu acho que eles precisam de ajuda, né, gente? É. Aceitam ajudinha aí? E estamos aqui ainda, gente, na luta para poder tentar tirar essa tinta do chão. Nós passamos um sabão aqui, deixou agir um pouquinho. Agora está esfregando para ver se sai. A tinta aqui caiu aí. A tinta aqui, pelo menos, mais forte, né, Alina? Aquelas que mais... Os pelotinhos aí que dão ficado. Não tem jeito, né? É, esses respingos assim, ó. Aí, aqui no quarto da minha mãe, ela já lavou todinha a limonear. A limonear que lavou já. Aí, aqui, na cozinha também já está quase finalizando. Mas tirou sujo. Estava muito sujo. Estava pura terra, né? Terra com areia, né? E pó de massa corrida, né? Foi. Bastante coisa aqui. Parece que está saindo, ó. E aí, pessoal. Agora está lavando a mão bem para chegar bem pertinho. Com a bala aqui, ó. O bico dela assim. E está saindo. As partes saindo. No meu quarto está bem feio mesmo. É, ficou com umas manchinhas de tinta, né? Passa corrida lá. Mas é uma corrida só no chão mesmo. Não está croquete, não. Não está alta a massa, não. Está só o sinal mesmo. Vai tentar passar a espátula, né? E... Vai futuramente a pôr cerâmica, viu, gente? Vamos pôr depois para frente. E... Por enquanto, vamos entrar assim, né? Mudança. Com medida perfeita, né, Aline? Como se diz. É. Nós... A gente estando debaixo de um teto... Nossa, já é... Pinta no chão. Tem gente assim, gente. Para nós, né? Para entrar para dentro já... Está bom demais, né, Aline? É. Verdade. E está o filtro lá, né? Montou lá o filtro. Vocês estavam vendo lá, né? Uhum. Estudado. Mas pintando aí, você vai buscar a água lá dentro, né? É... Ele já montou aqui. Montou para estar bebendo já a água geladinha. E... Isso aí, né, Aline? Para lavar aqui. É. Pegar a firma aqui que tem que terminar hoje. Pelo menos lavar tudo, né? O banheiro, nós não vamos passar... Nós não vamos passar a... Massa corrida. Já passou massa corrida, lixou. Ainda vai estar pondo cerâmica depois, né? Outro dia. Passou massa corrida só em uma parede. Quando a parede estava bem, porque era quentinha, Mas vai estar pondo piso lá no banheiro, viu, gente? E cerâmica também na parede, né? Cerâmica lá no banheiro. E até o Fabiano se ofereceu... Faz tempo, né, Aline? No dia que notou o vaso, né? Uhum. Ele ofereceu para... Se quisesse que ele colocasse, né? No banheiro. Que a pedia foi colocar. Com esforço e trabalho, se prospera e também cresce. Eu posso todas as coisas, meu Deus me fortalece. Mesmo que seja difícil o caminho a se trilhar. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltarei. Com trabalho e fé em Deus, nossa família se disforça. Viva com alegria. Viva com alegria. Este é nosso dia-a-dia. Viva com alegria. Este é nosso dia-a-dia. É vida simples na honça. É vida simples na honça. Com uva com alegria. É vida simples na honça. Amém. 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 E finalmente, depois de algumas horas, terminamos de lavar toda a casa, gente. E a canceira bateu. Bateu. Bateu feio, gente. Foi um pouquinho cansativo, porque respingou muita tinta. Sorte que aquela bombinha ajuda bastante a tirar. E ainda tem uns respingados ainda, né? Que ficou... 90% na lei que tirou, né? Uhum. A garzinha é saída, gente. Depois do pompis, né? O pompis é melhorar. É. Não precisa, né? Nossa. Nove horas já, né, a lei? Tá noite. Nove horas? É, nove horas. Lavando, só que tava quente. Não dá nem pra sentir o frio. Agora que o frio veio. Uhum. Deixa eu mostrar aqui. Vamos tudo aqui, ó. Na verdade, a gente... Tudo limpo. E o mano tem que fazer o acabamento ali, né, a lei? Lá, aquele... É. Tinha um buraco lá, né? Lá, tinha um buraco. Sobrou tinta, né? Pra botar... Pra botar... Pra botar... Pra botar... Pra botar... Pra botar... E... Secar as belezinhas depois também. As portas aqui do manhã, tá? É, não tem como. Deu uma molhadinha. Tava sujo de pó de massa corrida. Massa corrida. Boa e ficou limpo. Até depois que nós lixou tudo e começou a passar tinta, uma seguidora comentou pra nós colocar uma coberta velha, um pano velho nelas. Porque ia dar trabalho pra poder tirar o pó. Mas depois que a gente postou o vídeo que eu fui responder os comentários... Você viu? Que eu fui ver... Aí vai ter que guardar outro demão no verniz também. É, vai dar um demão. Outro demão. Outro. Terceiro, não é? Que vai dar agora? Segundo. O banheiro tá limpinho também, né? Tá limpinho. Lavamos tudinho, gente. Tudinho. Até nós começou a passar a massa corrida aqui, ó, nessa parede. Passou pra pintar, né? Nós jogamos molde e pintar. Vamos colocar cerâmica. Aproveitou o banheiro de fora. Aproveitou o banheiro de sujo, de poeira. O vaso lá. E... E agora, gente, vou mostrar o banheiro lá pra vocês. Fazendo suporte da piva. Ficando bom. Vixe, tá melhor. Tô pra falar pra vocês, tá melhor que o profissional. Pela primeira vez dele, né? Tá sendo bem. E ele tá lá. Fazendo... Alisando, né? Passando reboque, né? E tava ficando bom mesmo. Tava ficando bom. Tinha dormiu, Paulinho. Dormiu. Cansou também. Cansou. Cansou de olhar, gente. Cansou de olhar. Esperar mais terminar. É, a gente não deixou ele junto. Molhar, né? Porque... Ele não é acostumado a molhar assim. Perigoso gripar ainda. Não deixei ele ficar molhando, não. Achei quietinho. E eu já coloquei meia. É, eu coloquei meia. Nossa, meu espéu tá geladinho. É. Minhas mãos também. E o chão demorou a secar, né? É. As mãos partem. Tá demorando mesmo. Isso aí, gente. Vou só olhar pra vocês ali. Depois... Vou mostrar uma coisa pra vocês. É aquela novidade do vídeo anterior que a senhora falou? Isso, gente. É aquela novidade. Verdade. Isso. Já chega aí. Já deixa o like. Então, você tá cansado. Merece muito like, você viu? Merece. Muito like, merece. Porque a nossa tá baqueada. É. Não é fácil, não? Hoje tem meus piastas do... E se for mudar amanhã mesmo, hein? Acho que... Acho que meu barco deu um desânimo. Cansei de ir. Ah, mas pensa. A casa é limpinha. Imagina. Sabe, linda. Tá pensando? Tudo que tem. Entra nas áreas. As áreas primeiro. O chão, né? Cheio de areia, terra, né? Você acha que vai vazar as áreas? Só o chão. Porque vai pisar. Vai pisar aqui dentro e vai sujando. E depois vai ter que lavar aqui as... Vai ter que lavar tudinho as... Paredes. Não. Lavar os móveis, sabe? Ah, é. Salpando. Limpar bem limpinho pra tudo aqui dentro. Freezer. Precisa de um trato bom e bem caprichado. É. Freezer também. Fogão. O armário que você vai trazer é porque o Ricardo ficou de fazer um, né? Pedi pro rapaz fazer um lá. Nós compramos um armarinho, né? Na verdade, não nós compramos, não é o escrito, né, gente? Um armarinho, né? De parede, aqueles... Grande, não é? É. Tipo, panela, né? Pou forninho. E outro embaixo, pou panela também. Outros portos, tipo. E também ganhamos o armário da Pia. Dois que entram em contato. Um queria dar o da Pia. Ah, é. E a outra queria dar o armário, né? Uhum. Depois nós vai tá... Quando chegar, né? Os armários nós vai mostrar pra vocês aí. Isso. Até o Ricardo vai me montar pra nós. Que ele monta e se monta, gente. Vamos mostrar pra vocês depois, como vai caminhar lá, né? Vamos mostrar pra vocês. As surpresas, gente. As surpresas. As surpresas. As surpresas. E... Como se diz, né? É muita benção, né? Tem mais que agradecer a Deus, né? E... Na verdade, a gente cansa, a gente empaqueia, né? Mas... Deus vai dando vitória pra gente. Sustentando a gente. Nada reclamando. Sempre temos que agradecer. Mesmo juntando de jeito. A gente só agradecer a Deus. Agradecer por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, né? O que ele ainda vai fazer, né? Eu creio. E o que ele tem preparado, né? O que ele tem preparado. Mostrar o doce que eu fiz, né, pessoal? Primeira, a gente vai mostrar esse forte da... Da pia. Doce de leite. E queijo. Vocês querem? Vocês vão só me assistir aqui. A mulher não gosta de queijo? Quer só doce, mulher? Não, quer. Quer não? Quer não. Olha. Quer pôr aí, mãe? Tá bem firme, né? Quer descer aí? Não. Não posso te dar. Certeza, mulher? Tá poupando ela já, né? E experimentou o doce. Tá gostoso? Tá. Tá mais gostoso ainda. Tá mais consistente agora, né, amor? Hum. Tá mais consistente, né? Asso. Minha mãe fala que é doce de murchar. Chega de murchar, você já... Hum. Quer? Hum, quer não. Quer não? Tô cheia. Mais tarde eu... Eu não sabe o que você tá perdendo. Ah, mas não é possível que você quiser comer tudo. Hum, não. Não beia pra mim. Hum, não. Gostoso, hein? Ah, muito. Delicioso. Pega aí, Ronier. Gente, engraçado. O Ronier não gosta do queijo assim, mas em cima do arroz... Ele gosta. Ele ama aquele queijo derretido em cima do arroz, sabe? A gente corta as fatias, coloca em cima, aí ele derrete ali em cima. E ele também gosta de pão de pão de queijo. E não gosta do queijo. É. Ih, meu irmão. Eu acho que... Espera, meia pra você ver. Com dúvidas. É fresquinho assim, ele não pode ficar... É. Várias dicas. Ele fica gostinho e azedinho. Muito longe, mas fica. Espera, meia pra você ver. Gente, olha só Estão preparados pra ver, gente? Gente, pela primeira vez O Ronis Surpreendendo nós, hein? Não ficou pronto ainda não Não ficou pronto ainda não, pessoal Pronto pro próximo vídeo Eu tentei Alisar a linha Pra ficar lisinho Passei a desempenhar a adeira Desempenhar o O reboco, né? Mas tá muito mole, não deu Aqui começou A cair aqui, assim Eu deixei que ele tá molinho, gente É assim, o pastor Luiz fez Se ele é morto desbarrancando Ele tem que repartir a massa Amanhã cedo Eu jogo água E passa a desempenhar a adeira De lá também nós tentou Porque tá frio, né, amor? Do lado de cá tá muito frio Já que terminei de inúdio Já, né? Tá molinho Aí depois eu molho, né? E passa uma... Faço com um pedaço de régua A régua de madeira Eu vou puxando assim E tira Nivela certinho Aqui eu ia passando As empenadeiras E eu caindo Não tem jeito Deixei quietinho Eu quero ter que finalizar aqui amanhã Finalizar aqui amanhã E já colocar a pira, amor É, gente Vocês tão vendo ali Tem só um cano, né? Esqueceram de pôr o cano Né? Que desce a água O Rano vai ter que provisar ali agora Naquela caixinha ali É Esquecer de pôr Aí eu vou colocar o sifão Vou fazer um jeito aqui Pra descer direto na caixinha Aqui A caixinha de esgoto E aí, pessoal Nós acabamos de tomar uma ducha Tomar um banho No capricho, amor Tirar a poeira Tirar o cimento também Falta só minha mãe Ah, ela tá fazendo um banho Olha só, gente Uma saco primeira Tô tão ansiosa Tinha pra saber Com vocês Pra saber O que que nós compramos, gente É, verdade O que nós compramos Né? Esse aqui Esse aqui é um rack, né? Esse aqui é um rack Que ficou na sala A gente não tinha Né? A gente comprou E aquele ali é um Multi-uso Multi-uso, né? Tipo Tipo uma marca Colocar Alimento, né? As compras E esse sofá, né? Presente que a dona Adriela Ganhou, né? Viu um inscrito, né, amor? Isso Há muito tempo Deixa eu contar Construir a casa, né? Há muito tempo Ela Falou que ia dar pra Adriela Ela tiver essa casa pronta Isso E aí ela Ganhou esse presente Aí a gente Já aproveitou Que foi lá Comprar umas coisas Na loja E tá aqui, né? O belo sofá A dona Adriela Ganhou, gente A dona Adriela Ganhou Agora É sentar, né? Eu falei Meu Deus Já rasgou o sofá É legal É lugar de encaixar Vai desencaixar Já rasgou É encaixado Ai, ai Como é que é, amor? Isso aqui Tem que tirar Tirar aqui, né? Tem que ter encaixado Tem que ter encaixado Tudo é rasgado É Tem que achar o lugar dele Aqui agora, né? É Agora aqui, né? Isso aí do lado Aqui, ó Aqui, né? Gente, você ouviu? É Nossa, você tá no, né? O nome da escrita Nossa Ela prefere que não fale, né, mano? É Então a gente respeita, né? É a pessoa da pessoa A pessoa Não quiser que a gente não fale A gente não fala Amor É só, né, amor? É assim É É um pouquinho que faz mais Entrou já Viu? É assim Ó Vira uma cama Gente do céu, olha só Isso aqui não vem pra frente, não? Será? Vem Tinha Aqui Ó Não foi no lugar? Amor, acho que eu não tinha visto Não foi no lugar É na sala? Não tinha visto ele ainda assim, não Pronto Vai pra frente Volta Ó Uh, uh Gente do céu Travou? Não vai Aí Vai Escolha a posição e fica, né? Nós escolhamos só um, né? Por conta da... E vai ficar naquele lugar? Você já ouviu? Não Eu vou ter que porrar aquele lado e qual que lado vai ficar, né? Qual que é? Qual que é o lado, né? Ali cabe, né? Ali acho que não cabe, não Não cabe, não? Não cabe, não? Aí, vamos dizer, eu fui lá e escolhi, a pessoa podia escolher, olha só, gente É... Escolhi esse, né? Sim Só uma parte, né amor? Porque as duas não caberiam ali na... Uhum Na sala, porque a sala é pequena Mas já tá bom, né amor? Lindo, né? Vai carregar ele? Vamos carregar ele lá Você tá assim? Vamos ter mais de mais detalhes É, vamos lá, né? Pesado, mãe? Não Cabe aí, será? Hum, certinho Vai ficar certinho aí nesse cantinho Ele tem rodinha no meio, né? Gente, olha Foi feita, eu sou medido Eu sou medido, né amor? Olha Certinho esse cantinho aqui Vamos agora arredar, é? Ai, ai Como é que é, irmão? Aí vai colocar a raquinha ali, mãe? Daria certo aqui, agora a raquinha... Tem que tomar pra trampa aqui, né amor? Não, não está aqui Gente, amor, deixa eu te rir, mãe Tem que chegar pra frente Pode mais pra frente Agora essa bagunha, né? Sem instrução Sem instrução Não tem não, hein? Não tem não Deixa eu te rir aqui Ai, ai, olha que vinte Deixa eu te rir aqui Nossa Nossa Eita Olha que gostado, né? Eu vou ver essas horas aqui, né? Uhum O Roni e Ari, ele já estão dormindo, né? Já É, agora... Cabeça Mudar, né? Vai estrear É A casa está limpa já Está praticamente... É Está pronto já, né? Agora está para mudar E não precisa de... Gente, confortável, viu? Não é que é esse peludão, né amor? Uhum Eu gostei de sentar mais... Oi Oi Vamos ver Oh Ai, que confortável Nossa, muito bom Ai, ai Bom, é certo para você ver assim Eu gostei tanta posição Estou até... Nossa, eu quase dormindo aqui já Ai, ai, ai Colhei para o ar, né? Pode tomar aí E agora você senta aí Ai Que lindo Gostou, mãe? Isso aí, gente Que agradecemos isso aí, né? A escrita, né? Que Deus abençoe grandemente, né? Que Deus prospere, né? Meu amor É, que Deus abençoe, né? Toda a família A família Que Deus abençoe É... Ao escrito que... Que Deus, gente Está falando do sofá nesse momento, né? Que Deus tocou no coração dela E nos abençoe com o sofá É que Deus possa multiplicar, né? As bênçãos na vida dessa pessoa É... Como eu sempre falo E sempre vou falar, né? Desta forma Que Deus multiplique E dê aquilo que a pessoa... Que Deus sabe que a pessoa precisa e necessita E quando a gente... A pessoa... É... Assiste os vídeos Conhece, né? Mas nunca pediu, né, gente? Mas só que... Deus, né? Vai lá com a outra pessoa, né? E pra nos abençoar, né, amor? Isso É de uma forma que a gente vê o cuidado das pessoas com a gente E de Deus com a gente, né? Isso É uma coisa assim, né? Muito inexplicável É só Deus, né? É só Deus Muitos aí do canal que nos assistem Têm vontade, né? De fazer esse gesto Mas Deus sabe as condições de vocês Isso Só que estar nos assistindo, nós aí Já é uma ótima coisa, gente Ótima coisa Muito obrigado a todos vocês Imenso a gratidão a todos, né? Só de assistir já... É Tá ajudando em mim E que Deus abençoe a todos, né? Aqueles que têm um... Não... Sim, só pelas pessoas que dão um presente Mas a todos do canal Que são inscritos no canal Eu peço que Deus abençoe grandemente a gente cada um Por quê? Porque todos aqueles que estão inscritos no canal Que está por vir ainda É tudo preparado por Deus É tudo por Deus Por quê? Porque... É... Desde o início, né, amor? O canal Foi, assim... Muita batalha, muita luta, né? Eu sei... Eu sei A lenda começou E eu não tinha muito tempo de interagir Aí eu não tinha medo também Não ia Ficar com vergonha Vocês me chamavam E eu... Ah, não Não sei nem o que eu vou falar Foi luta, né? É E até hoje, né? Tem muita luta Mas... Sempre quando tem luta Eu creio que tem vitória E tanto na nossa vida Como na vida de todos vocês aí do outro lado Que Deus abençoe vocês E obrigado aí por fazer parte da nossa família A família vira sempre na roça Somos nós Somos nós E vocês aí também, né? Somos... Que fazem parte também Somos uma família só Né? Nós... É... Estamos aqui fazendo os vídeos E orando Sempre orando Pedindo a Deus que abençoe todos vocês E creio também que vocês estão fazendo a mesma coisa Orando, pedindo a Deus aí por nós Né? Pra tá caminhando junto aí E eu... É... E a gente crescer juntos Crescer junto Né? Porque não é só nós Porque nós temos o canal Nós vamos... Ah... Tem um... Cem mil, duzentos mil, um milhão Ou até mais Que seja Né? É... Nós somos o mesmo Somos o mesmo Se Deus quiser A gente vai continuar sendo o mesmo E a gente nunca vai desprezar ninguém Né? A gente... Eu não tô falando assim porque eu caro o vídeo aqui não, pessoal Né? Porque é o desejo no nosso coração de ser assim Né? A gente não vai ser fingido, não Né? Tem pessoas sem falar mal de ninguém Pelo amor de Deus Quero que... Perdão pra Deus Mas assim A gente não quer ser fingido Né? E outra A gente... Sempre... Fazer pra... Pra... Pra vocês de coração, né? Os vídeos de coração E... Sempre levando a palavra de Deus Sempre... Né? Orando Sempre... Agradecendo ao Papai do Céu Ixi E agora vamos abrir aqui, né? O multiuso Pra mostrar pra vocês A vontade de abrir, hein? Eeeeh, amor Tem umas pifras Com o diabo aí Ele tem tranca, né? Tem E ó Ó Cabe bastante coisa, hein? As cava desceu Desceu? Daquela marroné E foi carregar ele Ah, vocês carregaram Desceu As repartição certinho A chave aí Aqui, ó Vai deixar aqui, né? Pode deixar aí, Pani Então eu decidi Depois decidi o lugar Que ele vai ficar, né, mãe? É Fecha aí Eu gosto de trancar Com o pessoal ali Olha, esse é o mesmo cantinho De corração Pra ver ali É A gente Pra quem não sabe A gente guardava Dentro de um maleiro De guardar roupa É Lá na casa, né? Na outra casa É Ele ia ficar O caçamento Em buscadeira, né, amor? É Ele tem uma porta Lá que tá Tá caindo Às vezes o cara A gente vai passando lá, amor Esbarra lá A porta Puf No chão Vai dar um susto na gente Cai no pé Lindo, né, gente? Ele faz um barulhão Você foi no cartinho? Vamos Vamos E agora é a hora da Haki Ó Ai, ai Agora As pernas dele é alta É, alta Os pés Djam, djam, djam Ai, que força Essa bolinha é boa de estourar Eu aproveito e vou já Apertando elas, né? Gente Mostrar Ai, que lindo Não pode Não? Gente Olha só, gente Que lindo Lindo, né, amor? Aí tem as portinhas aqui, ó Ó Deixa eu ligar o flash aqui Que fica melhor Abre Olha, que abre Ainda bem que tem aquelas coisas Que a gente quer pra quebrar, né, amor? De vidro, né? Não, aqui é de pegar, ó Tipo, tirar Segurar, né? Aí dá pra colocar algumas coisas aqui também Aqui no meio É, tá Empoeirado já Ó Gratinho Graçinha Vai deixar as canas Passa aqui Vai deixar as canas Não, Poco Mas fica Não, Poco, mas fica Tipo, no pessoal Maloneado no quarto Mas tem uma coisa que precisa Bastante, né? Já não tinha ainda Uma raque É A que a gente tinha, mãe A gente Antes de vir pra cá A gente deixou pra trás Porque ela tava desmanchando já, né? Tava caindo os pedaços A mãe tirou pra nós É a raque, né? Foi A Lina era pequenininha Era usada ainda A Lina era pequenininha Quando a gente ganhou da minha sogra Já era usada já Aí a gente Nas mudanças, né? Fomos quatro mudanças Ela tava esfarelando já, né? E E Aquele Compensado, né? Aí vai Não tem jeito Aí nós tivemos que abandonar ela, né? Vou pra trás É imenso Assim Muita felicidade, né? E Que nossa irmã aí, né? Mais um Esposo, né? E os filhos Deus abençoe grandemente A vida de vocês aí, né? Deus abençoe e prospere Cada dia mais Estou muito feliz Vocês gostaram da cor? Do lugar Como é que ficou? Gente, olha só Lindo, né? Eu gostei Deu certinho Cada cantinho Lindo A cor branca, né? A cor vinho Que é mais escura Não tinha a cor Porque eu queria Que era preto, né amor? A cor branca escura A gente queria cinza Ou preto, né? Aí não tinha E foi esse mesmo Bonito, lindo demais Vamos lá cuidar com carinho, né? É Conturar bastante Tempo, né? E viemos aqui, pessoal A mostrar pra vocês, né? Os móveis, né? O sofá A rack O de usa, né? Pra estar colocando a nossa compra Espero todos tenham gostado desse vídeo Fiquem todos com Deus Um super abraço Que da família É vida simples na roça E até o próximo vídeo, gente É isso aí, pessoal Fiquem todos com Deus Um grande abraço E até o próximo vídeo Fiquem com Deus, pessoal Um abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Um abração Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau